Oi, amigos! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar eu andando de patins aqui na minha casa. Então, deixa o seu like e bora lá! Conta um pouquinho, Ed. Quanto tempo você demorou pra andar, pra aprender? Eu acho que foi um mês atrás. Dá umas dicas! Como que faz? Quem quer aprender? Bom, como eu falei, eu vou falar a dica, não é? Então, vamos lá! A primeira dica é nunca andar perto assim, acho que é que eu tentava. Deixa eu mostrar que você pode cair e... Acho que antes de treinar, eu andava assim. Depois eu andei assim, com as pernas na aberta assim, porque eu não sabia andar. Depois eu andei assim, mas meio devagar. E é muito legal! Só que esses patins assim, de rodinhas assim, retinhas, sabe? É mais complicado. Eu tinha um patinho de azul, que era de rodinhas assim e duas rodinhas assim. Aí eu andava facilmente, mas isso aqui ficou apertado, então eu compro isso. E no ninho... Então, anda um pouquinho aí pra gente ver. Foi muito legal! Dá pra fazer... Ah, eu percebo que você inclina um pouquinho o tronco pra frente, né? É, mas eu acho que tem um monte de ferro aí. É, mas assim dá mais equilíbrio, né? É, mas... É muito legal, mas patinho... Porque... Ah, sei lá por quê... Deixa eu tentar fazer aquela viradinha lá, pra eu fazer... Então, gente, essa daqui é a viradinha. É bem difícil fazer a viradinha, porque você tem que fazer as caçinhas. É muito, muito, muito legal mesmo. Tchau, tchau! Espero que vocês tenham gostado muito, 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 muito desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!